Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a administração pública pode negativar devedor mesmo sem inscrição prévia na dívida ativa. O entendimento foi estabelecido pelo colegiado ao reformar a córdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que entendeu que a inclusão do devedor em órgão de restrição de crédito só seria possível se a multa resultante da infração administrativa estivesse previamente inscrita na dívida ativa. Na origem do caso, uma empresa ajuizou a ação anulatória contra autos de infração lavrados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e pediu a declaração de ilegalidade da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Em primeiro grau, o juiz determinou a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes, decisão que foi mantida pelo TRF2. O relator do Recurso Especial da ANTT, ministro Francisco Falcão, destacou que o caso não envolve a aplicação de artigo da lei que dispõe sobre a administração tributária e prevê a possibilidade de celebração de convênios com entidades públicas e privadas para divulgação de informações a respeito de inscrição em dívida ativa. O ministro lembrou o entendimento da primeira sessão no sentido de que a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, entendida como medida menos onerosa, pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. Ao dar provimento ao recurso da ANTT, a segunda turma, seguindo o voto do relator, apontou que para a realização da anotação restritiva, é suficiente que o credor apresente documento que contém os requisitos necessários para a comprovação do débito, não sendo obrigatoriamente a certidão de dívida ativa. Música Música